Trazendo mais um vídeo pra essa playlist dos itens daédricos de Skyrim Hoje eu vou comentar sobre a espada de luz A downbreaker A luz sagrada que queima os mortos vivos Another hand touched the beacon Deixa o like aí se tu tomou um cagaço Se inscreve no canal e me segue no Instagram Meridia, o príncipe daédrico da vida Senhora das energias infinitas Ela quase sempre aparece na forma de uma bela mulher É um príncipe que não dá muita informação sobre si e os seus propósitos Mas está associada à energia dos seres vivos Meridia sempre teve um ódio por todas as coisas mortas E ela tem uma grande alegria em recompensar os mortais Que acabam com cadáveres ambulantes Cadáveres E necromantes que, né, traz esses cadáveres para a vida É um dos poucos príncipes daédricos considerados benevolentes para os mortais Há controvérsias Comenta aí se tu tem interesse sobre as histórias dos príncipes daédricos Que eu tô trazendo um resumo, contando um pouquinho sobre quem ele é Mas comenta aí que eu faço uma pesquisa mais aprofundada Estruturo num vídeo pra comentar só sobre a história do príncipe Mas agora vamos à missão de Meridia aqui em Skyrim The Break of Dawn Quando tu chega no mínimo, no nível 12 Tem duas maneiras de iniciar essa missão Encontrando o Meridia's Beacon Em um baú aleatório E tomando um cagaço jamais visto Se for a primeira vez que tu tá passando por essa situação Ou passando aqui pela estátua dela Próximo de Solitude Ela vai te chamar Pra recuperar a luz do santuário dela E vai te mostrar assim aonde tá esse beacon que ela precisa O santuário dela foi infectado por um necromante poderoso Que tá vivendo lá dentro Quando tu encontra esse beacon Seja num baú ou ela te mostrando Tu precisa voltar com ele pra cá E colocar esse item nesse ponto Ela te puxa pra uma conversa rápida Aqui no céu mesmo Assim, coisa tranquila Rola um blá 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 Sobre matar o cara E por que E etc e tal E ela te devolve pro chão E agora a porta do santuário vai tá aberta Digamos assim Antes disso ela tá cheia de pedra aqui na frente Galera passando aqui pra dar um aviso Que eu vou fazer uma live Aqui no Youtube No dia 14 do 10 A partir aí de umas 7 horas 7 e meia Uma live com a Magadena Indo atrás de uma Dragon Priest Mask Fica ligado aí Ativa o sininho E não esquece de compartilhar o canal também Beleza? Continua no vídeo aí Valeu! O negócio aqui É que tu precisa ir conduzindo a luz sagrada de Meridia Até o final da DG Levantando essas bolinhas Por cada sala que tu passar no caminho Aqui dentro tu vai enfrentar essas Sombras corrompidas de guerreiros mortos e vivos Passando por várias salas e corpos Vão ter muitos loots bons Inclusive muita moeda nos corpos que vão tá no chão Dá uma explorada boa aí que vale a pena Quando tu chegar na última sala Vai ter esse necromante cercado por várias dessas sombras corrompidas Mata todo mundo Mas fica esperto que quando o necromante morrer Melcrom? Malcrom? Não lembro o nome dele agora Vai sair uma sombra de dentro dele Que é muito forte Após matar essa sombra A Meridia vai dizer pra tu pegar a espada dela A Downbreaker Que vai tá aqui Majestosamente A Downbreaker é uma espada com base de dano de 12 pontos E ela tem um encantamento que queima os inimigos E se esse inimigo for um morto vivo Tem a chance de que ao morrer ele exploda em chamas E afeta outros mortos vivos ao redor Que quando atingidos por isso irão fugir de medo Esse dano de fogo pode ser aumentado dando um acréscimo nas tuas magias de fogo Fica aí a dica É uma espada muito boa e muito poderosa Vale muito a pena Pois já podemos consegui-la no início do jogo Dependendo da tua build Ela vai favorecer muito Cássio recomenda Além de ter um dos designs mais diferentes e legais de todas as armas aqui do game É ótimo para um paladino ou um mago guerreiro E aí galera, o que vocês estão achando dessa playlist? Tem muita informação que eu posso trazer ainda sobre os príncipes, os planos e etc Comenta aí o que vocês achariam sobre um quadro só para contar sobre os príncipes e a sua história E qual item tu gostaria de ver a seguir Se chegou até aqui, por favor não se esquece do like, de se inscrever no canal e de me seguir no Instagram O link tá na descrição, assim como o link da Twitch Um grande abraço e valeu! Um grande abraço e valeu!